E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje estamos com o 10x ativo, 10x que eu comentei aqui no vídeo de ontem, um 10x insano aí E hoje vai ser simplesmente pra abrir todos os meus fragmentos e ver eu me ferrar Porque 10x né, clã, a gente sabe que aí é uma tristeza Mas, vamos tentar aí o que dá, então sem mais delongas, vambora pro vídeo Bom, então como eu falei ontem, a gente tem aqui o 10x Então, Trum da Lady Kim, Lissandra, Dicom, Magnar, Buscador E o Meku, Madame Ceres, do vazio, tá? Esses são os campeões, cara, pra mim assim, Dicom, Magnar e Buscador Realmente não são os campeões que eu tô buscando Porque eu já tenho eles, o Pado, já o uso, já tudo mais, faz muita diferença Agora, uma Lissandra seria interessante, botaria aí no Guardiã da Facção, por exemplo, né? Uma Lady Kimi é o que eu tô mais buscando, com certeza Uma Trunda, provavelmente vira aí uma Trunda mais um Uma Yumeko seria sensacional e uma Madame Ceres seria sensacional também, tá? Então é basicamente isso aí que eu tô buscando Vou começar aqui, acho que eu vou começar pelos sagrados, né? Vou começar pelos sagradinhos aqui, então vamos lá Ah, outra coisa também que é legal desse evento é com relação aqui ao evento de convocação Vamos ver como é que tá o evento de convocação aqui Que deve ser um torneio, eu imagino, né? Não é um torneio, então eu errei Vai ser aqui um evento mesmo, vamos dar uma olhadinha no evento Tá aqui a corrida de convocação, vamos lá Então com 5.400 pontos que vem o primeiro livro lendário Pesado aí, né? É, mas eu acho que eu chego Porque eu tenho bastante fragmento pra abrir Então vamos lá, ou não, não chego Sei lá, na real, vamos embora Se eu vou abrir Se eu abrir, porque hoje eu só quero abrir os fragmentos mesmo É isso aí Não aconselho vocês a fazerem isso em casa É, assistam o vídeo de ontem pra saber se vocês devem abrir ou não Vamos embora Fragmento sagrado aqui Primeiro fragmento, ok Um campeão épico Aí, Jurojin Blé, vamos pro próximo aqui Mais fragmento sagrado Ah, lendário Isso, veio, 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 veio Ah, não Bracos, não Ah Ah Veio o lendário, pô E não veio a Lady Kim, cara Ah, que droga, velho Mas o Bracos, ele, bom Eu sempre olho pelo lado positivo, né? Hehe É, isso aí Tá Vamos pros fragmentos ansiões aqui Então vou abrir 5 E depois vou abrir aqueles 45 foods ali que a gente tem, né? Porque fragmento ansião a gente sabe que é uma tristeza mesmo Fragmento ansião é complicado É, mas se a gente vai abrindo aqui, vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe Quem sabe venha alguma coisa boa aí nos fragmentos ansiões É, de novo, galera Eu não sugiro vocês ainda mais os fragmentos do vazio Cara, é complicado Porque os fragmentos vazio A gente tá numa época que daqui a uma semana tem 2x no vazio Então É meio difícil falar pra vocês não abrem hoje Porque tem campeões aí muito fortes Cara, é o meu terceiro épico E nada de campeão do 10x ainda Deixa eu tomar um cafezinho pra dar aquela aliviada, né? Bora Então Vamos abrir isso de 10x10 aqui Eu espero que eu tenha espaço pra abrir tudo isso Boticário Ah, um desses na minha free to play Ah, opa Oh, louco meu Trunda Tá bom, Trunda Trunda mais um aí Na minha conta Ok, beleza Daqui a pouquinho a gente faz a Trunda mais um Na verdade eu não sei se eu vou fazer a Trunda mais um, né? Eu ainda não vou decidir ainda Porque querendo ou não A Trunda é É Eu falta um duplicado só Pra eu conseguir chegar no Pra eu completar os guardiões da facção dos anões lendários Então Talvez eu guarde a Trunda e deixe ela guardadinha aí Pro momento que vier Uma outra Trunda Talvez eu ganhar mais 10 de vontade pra todos os meus anões lendários, né? Como eu uso muitos anões lendários Quem sabe vai valer mais a pena eu fazer dessa forma aí Caraca, 2 cadáveres corpulentos na mesma abertura Tá bom, essa foi minha abertura de campeões não do vazio aí É interessante Vamos ver se eu tô aqui num chat legal E se alguém falou alguma coisa Alguém falou, ó Hihihi Aí, ó É isso Bom, enfim Vamos aqui pros campeões É... Do vazio Bom, já que eu tomei um cafezinho e deu sorte Mais um cafezinho Bora então, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vem, Siris Vem, Siris Vem, Yumeko Vem, 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 vem Vem, Siris Vem, Yumeko Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu queria só uma Madame Series Cara, apesar de que o meu Yumeko não ia ser nada mal, né Mas eu queria muito uma Madame Series Uma segunda Madame Series ia ser sensacional pra mim Como eu falei no meu vídeo de ontem, né Pra mim, cara É... Eu tô abrindo nesse 10x Porque realmente, assim Não tem muitos outros épicos do vazio Não tem muitos outros épicos do vazio Que me prestam, assim É mais Madame Series mesmo Que é um outro épico que eu realmente gostaria de ter Então aproveitar aqui a oportunidade E, lógico, né Lentário do vazio A chance é muito pequena no 2x Ou fora do 2x mesmo Então Whatever, né Abrir agora Grito da desgraça é um ótimo É um ótimo raro do vazio Eu, inclusive, tô upando 1 agora Tô terminando de upar 1 agora É... Eu vou usar ele Posso usar ele na arena aí, né Cara Os últimos 10 Ai, Jesus amado do céu Vem, please 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 Vem Épico Épico Lendário 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 Baluarte Dois baluartes no mesmo lugar Ai, não veio, clã Ah, não veio Que tristeza, brother Os caras têm muito sorte, véi É, aham Sim, com certeza É isso mesmo Isso que dá ficar olhando pro lado Ai os caras acham que eu tenho sorte Mas olha só Eu abri 3 sagrados 45 anciões Veio 2 lendários Um lendário horrível Duplicado E outro lendário aí É... E outro lendário que Na... Dos lendários Era o que eu menos queria, né Porque pra mim A trunda é a que menos vai fazer diferença Pra mim Provavelmente O que vai acontecer com essa trunda de agora É que ela vai ficar no cofre Até ela virar O meu próximo guardião da facção Aqui Eu não sei se eu faço uma trunda mais 1 Se eu quiser uma trunda mais 1 O que que eu ganho? Vamos ver aqui Ah... Truunda mais 1 Vamos... Vamos ver Desbloquear Eu ganho 10% de ataque Ganho 15 de precisão Eu acho que não vale a pena Botar 15 de precisão nela E botar 10% Pra botar 10% de ataque Porque vida e defesa Não importa muito, né Eu realmente acho que não vai valer a pena Botar essa trunda mais 1 Vai valer muito mais a pena Eu esperar uma próxima trunda E aí colocar aqui E ganhar 10 de velocidade Pra toda essa galera, né Querendo ou não Eu uso o Herj Brogni Ah... Os dois Tormin A Mauli As duas trundas Vai valer mais a pena Dessa forma Quem sabe até eu construo Essa terceira trunda aí É... E aí eu deixo ela construída mesmo Pra ver o que acontece Mas cara Que... Que aberturazinha Azarada Dois épicos É... Do vazio Nem uma Madame Cerise Infelizmente Ah... Pelo menos eu consigo Completar aqui Os... Os épicos Os épicos do... O Guardiões da Facção Dos épicos Pra... 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 Pra eu ter um pouquinho Mais de velocidade aí Nos... Épicos Dos... É... Isso aí Triste Mais um cafezinho É isso pelo vídeo de hoje então Galera Queria só fazer minha abertura Aqui de fragmentos Com vocês Tá É... E avisar aqui Duas coisinhas Na semana que vem Vai ter um promo code novo Com uma campeã lendária Gratuita nova Eu ainda não sei direito Como que vai ser essa campeã Lendária nova É... Nem qual é o promo code Nem nada disso A gente não tem nada Oficial da Plarium ainda A gente sabe que Nas redes sociais da Plarium Eles estão divulgando Já que vai ter Então pode ser que Hoje mais tarde mesmo Saia essa notícia É... Ou talvez quando você está Assistindo esse vídeo Já saiu essa notícia Mas é porque Como eu vou viajar à tarde Eu precisei gravar esse vídeo Da manhã cedo Então eu não vou conseguir Trazer essa notícia Em primeira mão Para vocês No vídeo Mas se vocês estiverem Na minha comunidade Eu provavelmente vou postar Aí no Discord Ou no Whats As notícias todas Tá? E lógico que se sair Alguma coisa Na segunda-feira Daí eu posto um vídeo Para vocês Também Na segunda ou na terça Lá no canal da Twitch Nas minhas lives Eu vou fazer um sorteio De gemas Então apareça lá Segunda-feira Às nove da manhã Nove, dez da manhã Mais ou menos Quando começa a minha live Na segunda E na terça-feira Começo da tarde Eu estou fazendo a live Lá na Twitch também Beleza? Então me fala aí embaixo Como é que foi a abertura De vocês Que eu quero saber Para eu poder aqui Dar risada da cara De vocês também Já que vocês deram risada Da minha cara E é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo E tchau